Não ando pra aí, nem ando pra ali Eu vou a correr que eu nunca me parto Não ando pra aí, nem ando pra ali Eu vou a correr que eu nunca me estraigo Traz os lontes à tua beira Atrás dos tempos vem a ireia Lá no alto da cidade da anis Olha o engano do mundo Os meus olhos já navegam Em outro poço mais fundo O mar vai dar ao rio A penúria ao tribunal Dá o dito pelo luna unido Que são risos de Portugal A caravana disse ao cão A vida é só prazer Se tudo que brilha é ouro Deita tudo a perder